Vai começar a última grande volta do ano, Volta à Espanha, e hoje eu trouxe aqui pra vocês um pouco da história de como tudo começou. Então se você ficou interessado, fica no vídeo que depois da vinheta vou contar tudo pra vocês. Bora lá! A Volta à Espanha, ela é a grande volta mais jovem. Temos também o Tour e o Giro. Ela foi a última das grandes voltas a serem introduzidas aí no calendário profissional dos ciclistas. E ela começou a ser disputada a partir de 1935. A primeira edição a ser disputada em 1935, ela tinha 50 ciclistas, sendo ela 18 espanhóis. E ela foi disputada em 14 etapas, que totalizaram um total de 3.431 quilômetros. E essas 14 etapas divididas davam mais ou menos uma média de 240 quilômetros por dia. Isso gerou um pouquinho de crítica na época, porque as pessoas achavam que isso era meio desumano de ser feito em cima de uma bicicleta. Aí você para pra pensar assim, é, mas 240 não é tanto. Mas era 240 que as bicicletas daquela época, meu filho, né? Aquelas bicicletas tinham que ter hoje não, de carbono, tudo bonitinho. Naquela época era pauleira. A primeira edição ela teve início em Madrid e também final em Madrid, ou seja, ela começou e terminou em Madrid, que é a capital da Espanha. E teve como ganhador o belga Gustav Delors. E o segundo colocado foi um espanhol, o Mariano Canhardo. E em terceiro também ficou um belga. A segunda edição ela foi disputada no ano seguinte, em 1936, mas a partir de 1937 já não houve mais a volta à Espanha por causa da Guerra Civil. Tivemos aí um intervalo de 1937 até 1941 sem haver a volta por causa da Guerra Civil Espanhola. E quando ela retornou em 1941 era quase todo o pelotão espanhol, tinha muitos poucos estrangeiros. E também em 1941 foi quando foi disputada a primeira prova de contrarrelógio dentro da volta à Espanha. Ou seja, nas duas primeiras etapas não tiveram. Depois tivemos aí de 1937 em 1941, não teve volta por causa da Guerra. E depois em 1941 foi quando teve a primeira etapa de contrarrelógio dentro da volta à Espanha. Ainda foram disputadas há mais quatro anos a volta à Espanha. E como tudo nesse mundo é movido ao dinheiro, o patrocinador, que era o diário Iá, decidiu não mais organizar a volta. Então vamos por aí, ficou sem o patrocinador Master, como podemos dizer, porque a gente se entende aqui hoje em dia. Então não tinha dinheiro para organizar a volta. Então aí teve mais um recesso da volta à Espanha. Até 1955 não foi disputada a volta à Espanha. Em 1955, o diário O Correio Espanhol resolveu voltar a organizar a volta à Espanha. E a partir daí foi organizada e realizada anualmente até os dias de hoje. E foi aí que a corrida começou também a acontecer entre abril e maio. Antes ela ocorria entre abril e agosto. Nunca tinha ali uma data certa. Então, durante esse período que o diário O Correio Espanhol organizava, era ali nos meses de abril e maio. Com tudo isso, a competição começou a crescer. A volta à Espanha começou a ficar cada vez maior, atrair cada vez mais ciclistas. E em 1960 já haviam muitos corredores estrangeiros. Haviam belgas, italianos, irlandeses, ingleses, correndo dentro da volta à Espanha. E em 1963, tivemos o primeiro ciclista a conseguir ganhar as três grandes voltas, que foi o Jacques Anquetil. E depois dele, Felice Dimondi, Edmerckx e Mellarinot também ganharam as três grandes. Mas em 1973, o Edmerckx conseguiu ganhar três das classificações individuais e ficar em segundo na meta de montanha. E ainda ganhou seis etapas da volta. Então, foi um dos primeiros anos que se viu um ciclista ganhar quase que tudo de ponta a ponta da volta à Espanha. E depois ainda apareceu um cara em 1977 chamado Fred Mertens. Não é o Edmerckx, é o Fred Mertens. Ele ganhou praticamente também as três classificações individuais, tirando a de montanha, e treze etapas da volta à Espanha. Então, dá aí pra ver que o cara também era um monstro quando estava em cima da bicicleta. Mas aí, mais uma vez, em 1979, a volta à Espanha se viu ameaçada por casos de patrocinador. O Correio Espanhol deixou de patrocinar a volta e já se viu como tudo isso é movido a dinheiro. Viu-se aí, talvez, o fim da volta à Espanha novamente. Mas teve uma empresa que foi a Unipublic, junto com a cidade de Jerez de la Fronteira, que decidiram pegar a volta à Espanha e reorganizar, juntar novos patrocinadores. E aumentaram a retransmissão pras TVs, abriram pra mais canais de TVs. E aí que ganhou mais ainda popularidade a volta à Espanha, mais relevância, e atraiu ainda mais ciclistas de fora, não só os espanhóis, mas também aí pegando quase que toda a Europa e jogando elas pra dentro da volta à Espanha. Na edição de número 50 da volta à Espanha, isso já lá em 1995, já é bem mais atual, foi quando tivemos a mudança de datas da volta à Espanha. Ela passou de decorrer ali no começo do ano e começou a decorrer em setembro, que já era ali mais perto do final da temporada. E nesse ano, o Lauren de Alabaire conseguiu uma coisa que é pra poucos. Muitos poucos ciclistas fazem esse feito, não sei se isso ainda volta a se repetir algum dia, de ter ganhado tudo. Todas as classificações ele ganhou dentro da volta à Espanha. Isso é algo que ninguém mais conseguiu fazer depois do Lauren de Alabaire. A partir ali de 2010, a volta à Espanha mudou um pouquinho, foi introduzido um pouco mais de finais ao alto, tirando um pouquinho da dureza intermediária, jogando mais ali pro fim das etapas. Não se tinha tantos finais em alto. E foram se adicionando etapas mais duras, tipo o Angliru, o Lago Covadonia. E pra ver também se atrair alguns outros tipos de ciclistas, dos ciclistas mais novos, pra dentro da volta à Espanha. Hoje em dia, a volta à Espanha é organizada pelo mesmo organizador do Tour de France, a Almaty Sports Organization, a ASSO. A volta à Espanha hoje é considerada a segunda das principais grandes voltas. Primeiro o Tour de France, depois volta à Espanha, que geralmente é o que os principais atletas fazem na temporada. Já deixei claro aqui que eu prefiro muito mais o Giro. Não sei porquê, mas eu acho o Giro uma corrida muito mais imprevisível do que o Tour e a Volta. Então, preferência minha também. Não tem nada a ver com ninguém isso. E também com a entrada da ASSO, como organizando a prova, eles sempre procuram novos caminhos, estradas secundárias, novos finais ao alto, que é pra deixar a corrida sempre diferente, taticamente, não passar sempre pelos mesmos lugares. Até acontece isso também com o Tour de France. Eles fazem mais ou menos a mesma tática. E também pra explorar mais a região, atrair mais o turismo. Então, acaba que ajuda todo mundo e a Volta à Espanha não fica sempre repetitiva e sempre o mesmo percurso. E como toda grande volta, a Volta à Espanha também tem as suas curiosidades, particularidades. E começando pela camisa de líder. A camisa de líder da Volta à Espanha nem sempre foi vermelha. Ela é vermelha agora, mas ela começou sendo laranja, depois ela foi branca, depois ela voltou a ser laranja. Em 1945, ela foi vermelha, depois alterou outra vez na cor amarela. Depois, em 1977, ela voltou a ser laranja, depois ficou só em 1977 a laranja, voltou a ser amarela. Em 1999, ela passou a ser a camisa ouro, ela era dourada. E aí, em 2010, ela ficou oficialmente vermelha. Ou seja, olha quantas cores passaram aí por esses anos até chegar a camisa vermelha que vemos hoje dentro do pelotão da Volta à Espanha. Estava vendo aqui também o país que tem mais pódios na Volta à Espanha, como por muito tempo só tinha a maioria dos corredores espanhóis na Espanha, com 32 pódios, seguindo pela França e pela Bélgica. Esse pódio que eu digo é da Volta à Espanha no geral, o pódio final. E o ciclista com mais vitórias geral dentro da Volta à Espanha é o Roberto Oeiras, com 4 vitórias. Ele vem seguido ali de pertinho pelo suíço Tony Hemminger, Alberto Contador e Primoz Roglic, com 3 vitórias. O Primoz Roglic, ele ainda tem a chance de poder passar o Oeiras. Vamos ver aí ainda quanto tempo ele vai se manter competindo na Volta à Espanha. Mas o Primoz Roglic é aí um dos principais candidatos para a Volta à Espanha. Ele sempre anda muito bem. É uma grande volta que cabe muito dentro da temporada dele. Então ainda podemos ver aí o Primoz Roglic assumir essa liderança da Volta à Espanha. Dentro aqui também de algumas curiosidades que eu achei, o ciclista que mais andou de camisa de líder dentro da Volta à Espanha foi o Alex Zulli. O Alex Zulli é suíço, corria na década de 90 e ele vestiu 48 vezes a camisa de líder dentro da Volta à Espanha. É muita Volta à Espanha. Você pode contar aí duas Volta à Espanha praticamente completas de camisa de líder e ainda sobram os dias para dar um passeio até comprar pão na padaria. Bom, galera, esse foi um vídeo aí sobre um pouquinho da história da Volta à Espanha, como dizem os espanhóis, ou como nós dizemos, Volta à Espanha. Espero que vocês tenham gostado, não disse tudo da Volta à Espanha, da história toda, mas um pouquinho do que eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. Eu adoro saber sobre a história do ciclismo. Acho importante a gente saber o que aconteceu lá nos anos passados para a gente entender todo o contexto e entender para onde pode ir o ciclismo, até onde o ciclismo pode chegar. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você conhecer alguém que também gosta desse tipo de assunto ou gosta de compartilhar sobre a história do ciclismo, compartilha esse vídeo, manda para um amigo, manda para um colega, para os grupos de bike. E espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau.